Existe vida em outros planetas? Eu acredito. Eu não sei se o Ademar Gevaer também acredita. Eu queria falar com o Gevaer, ele que é editor da Refista UFO, obrigado pela gentileza. A gente até brinca com isso, mas esse é um assunto sério, que você tem no relato, relatórios importantes do governo americano, em cima grupos de inteligência montados para investigar vida fora do planeta. O que aconteceu nessa região de Porto Alegre? Foi realmente um fenômeno físico paranormal? Antes da sua resposta, me dá a reportagem mostrando o fato. Às 11 horas da noite, o piloto avisa ter visto luzes no espaço aéreo do sul do Brasil, através da fonia do canal Câmara Aeroporto Salgado Filho. Às vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vou repassar a informação, 3406. O piloto de outra companhia aérea também relata a aparição. O azul 4657 tem condições de informar, se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Vou informar vocês, mas iam falar que eu estou louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Conví. Na sequência, ele descreve a cena para o controle do tráfego aéreo. São três luzes girando em espiral entre elas, aqui tem forte. A gente teve um repórter da aeronave que aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. Em Santa Catarina, no mês passado, pilotos da Azul, que operavam um voo comercial de São Paulo para Porto Alegre, também relataram uma luz estranha no céu. 4597, só para poder informar quando as luzes sumirem. De acordo com os pilotos, a luz seguiu ao lado da aeronave por um tempo, até se afastar rumo à Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O caso de OVNIs mais conhecido no Brasil foi registrado no dia 19 de maio de 1986, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Naquela noite, a torre de controle da cidade avistou diversos objetos com luzes coloridas, sobrevoando a região. Algumas horas mais tarde, o mesmo fenômeno foi detectado por radares em Anápolis, em Goiás. A tentativa de perseguição de caças militares, que decolaram do Rio de Janeiro, durou cerca de três horas, e foram detectados 21 OVNIs, sobrevoando os dois estados. O episódio ficou conhecido como A Noite dos Discos Voadores. As histórias misteriosas de seres extraterrestres são ouvidas há muitos anos. Uma das mais emblemáticas é conhecido como o caso das máscaras de chumbo. Em 1966, os técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, foram encontrados mortos, usando ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo, usadas contra a radiação, no Morro do Vintém, perto de Niterói, no Rio de Janeiro. Suas mortes nunca foram solucionadas, e o caso é um mistério até hoje. Há rumores de que eles teriam sido abduzidos por ETs. Intrigantes também são os relatos da cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. Ao longo de 26 anos, moradores dizem ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos. Desde então, Varginha passou a ser conhecida como a cidade do ET. Basta caminhar por lá para notar como a história foi incorporada à arquitetura local. Tem uma caixa d'água em forma de nave, pontos de ônibus que representam disco voador e até pequenos ETs, em algumas praças e parques. A humanidade sempre relata avistamentos de objetos voadores não identificados, que alimentam as especulações sobre a existência de seres altamente avançados em outras partes do universo. E a pergunta que paira no ar, será que somos vigiados por extraterrestres? Eu acredito que eles existem, talvez não aqui no nosso planeta, mas em outros planetas. E eu apenas acredito que a existência é real.